É uma satisfação enorme vir aqui em nome do Retro FC Brasil de Pernambuco, um clube hoje referência nas categorias de base. Agradeço ao convite do Fábio e do Campino Academy, tendo essa oportunidade aqui para o pessoal da região. É um projeto que está iniciando e tem muitos frutos a colher. A gente vê aí muito potencial nos meninos, né? Já estou selecionando alguns para fazer esse período de avaliação no Retro. E sem dúvida, como eu falei, vai colher muitos frutos esse projeto. A categoria de base é referência no futebol, né? Sem dúvida, quem alimenta a parte do clube, a parte de negócios, a parte financeira. E que não seja só mais um refugio dos times que, quando está precisando, bote a base para funcionar. E sim, faça negócio e sim, dê oportunidade para a base.